Questão 10. Para a caracterização da transnacionalidade do crime de tráfico de drogas, não basta que a operação vise a difusão da droga no exterior. Assim, a apreensão da droga ainda no aeroporto, antes do efetivo embarque, não serve de prova do crime de tráfico internacional de drogas. Viu só? Vamos colocar aí, ó, primeiro o artigo 40 da lei 11.343, que é a lei de drogas, que fala das causas de aumento de pena. Olha só, as penas previstas do 33 a 37 nessa lei são aumentadas de um sexto a dois terços se, olha o inciso 1 aí, ó, A natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Transnacionalidade do delito quer dizer que o delito alcança foros fora, extra, território brasileiro. Quando ele diz lá, ó, na nossa questão, para a caracterização da transnacionalidade do delito, não basta que a operação, operação do criminoso lá, vise, tem objetivo da difusão da droga no exterior? Veja só, coloquei pra você aí, ó, olha só, em vermelha a questão, para a caracterização do transnacionalidade do delito de drogas. Não basta que a operação vise a difusão da droga no exterior. Assim, a apreensão da droga, ainda no aeroporto, antes do efetivo embarque, não serve de prova do crime de tráfico internacional de drogas. A questão aí, ó, totalmente errada. Errada. Errada por quê, gente? Porque para caracterizar a transnacionalidade do delito, na modalidade de exportar droga, porque é aí que está falando, ó, exportar, mandar para o exterior, na modalidade de exportar droga, não é necessário que a droga vá para o exterior, não é necessário que isso aconteça. Basta, basta, que a operação de drogas tenha como objetivo enviar a droga para o exterior. Então, se a pessoa for pegar lá no aeroporto, lá de confins, com droga, com o objetivo de enviar para o exterior, mesmo que essa droga seja apreendida no aeroporto de confins, mesmo que a droga não chegue ao exterior, mesmo assim está caracterizado o crime de tráfico de drogas e está caracterizado a transnacionalidade do delito. Por isso aí, ó, que é a nossa alternativa 10 aí, ficaria errada. Para caracterização da transnacionalidade do delito, não basta que a operação vise a difusão da droga no exterior, é justamente o contrário. Para caracterização da transnacionalidade, basta que a operação vise a difusão da droga no exterior. Não é necessário que a droga chegue, alcance os foros lá do exterior. Basta que o agente, o criminoso, né, se quiser chamar assim, tenha esse objetivo de enfiar a droga ao exterior. Isso por si só caracteriza a transnacionalidade do delito. Por isso que a nossa letra, é questão 10, ficaria letra E, errada. Questão 11. Segundo previsão expressa do ECA, constitui crime prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante recompensa. Mediante dinheiro, né? No entanto, o agente que oferece ou efetiva a recompensa, não sofre sanção penal, fato que tem gerado severas críticas por parte da doutrina. Aí, gente, não tem jeito, ele cobrou aí nessa prova, realmente é decoreba da lei. Olha o que diz o ECA lá no artigo 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa. E no nosso parágrafo único? Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. Então, o nosso questão 11, o que ela está dizendo? Que é crime apenas entregar o filho ou pupilo a um terceiro, mediante dinheiro, vender o filho, entre aspas. Que é crime apenas vender o filho. Que aquele que compra o filho dos outros, aquele que oferece, né? Ou aquele que realmente entrega o dinheiro lá, para comprar o filho ou o pupilo de uma terceira pessoa, não configura crime. E você vê que está errado. É crime tanto aquele que vende, ou filho ou pupilo, vende entre aspas, né, gente? Tanto aquele que vende, como aquele que compra. Tanto aquele que promete ou entrega, como aquele que oferece ou efetiva o dinheiro, ou paga, né? Entrega o dinheiro ou a recompensa. Então, é crime do mesmo jeito. Por isso que aí, ó, na nossa questão 11, o errado estaria aí, ó. A primeira parte está perfeita. Segundo previsão do ECA, constitui crime, prometer ou efetivar a entrega do filho ou pupilo a terceiro, mediante recompensa. E sim, perfeito. A segunda parte é que está errada. No entanto, o agente que oferece ou efetiva a recompensa não sofre sanção penal, pelo contrário. Nós vimos aí que a sanção penal será a mesma. Vamos incriminar a conduta daquele que vende e daquele que, entre aspas, compra, né, o filho ou o pupilo de uma terceira pessoa. Por isso que a nossa questão ficaria com a letra E. Questão 12. Segundo a jurisprudência do STJ, sedimentou a orientação de que a regra prevista na Lei 8.072, em relação ao afastamento da possibilidade de concessão de fiança nos casos de prisão em flagrante de crimes hediondos ou equiparados, não constitui por si só fundamento suficiente para impedir a concessão da liberdade provisória, na medida em que só não será oportunizado ao agente a concessão da liberdade mediante fiança, caso esteja presente os requisitos da prisão preventiva. Veja só. Vamos pegar o que é a questão. É uma questão grande, é uma questão que tem uma redação aí um pouco, vamos dizer, complexa, mas cansativa. e ela fala de quê? Fala dos crimes hediondos, que estão previstos na Lei 8.072. Veja só, gente. O que o enunciado está dizendo? Coloquei para você aí, para você enxugar o enunciado. O enunciado grande, vamos enxugar. O que ele está dizendo para nós? Está dizendo que, em se tratando de crimes hediondos, o STJ entende que, para o magistrado negar a fiança, não basta a mera proibição da fiança já descrita na lei. Então, olha aí. O STJ entende que, para o magistrado negar a fiança, não basta a mera proibição da fiança já descrita na lei. Olha só. Olha o que diz o artigo 2º da Lei 8.072, a Lei de Crimes Hediondos. Olha o que diz o artigo 2º. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de, inciso 2, fiança. Então, a Lei de Crimes Hediondos proibiu a fiança. Proibiu a fiança para quais crimes? Crimes hediondos, tortura, ilícito de entorpecentes e terrorismo. Ele nada mais fez do que, de certa forma, repetir a Constituição. Então, olha lá. Os crimes hediondos, tortura, ilícito de entorpecentes e drogas, terrorismo são insuscetíveis de fiança. Voltando na nossa questão, o que o enunciado lá estava dizendo? Estava dizendo isso daí, ó. Em se tratando de crime hediondo, o STJ entende que para o magistrado negar a fiança, não basta a mera proibição da fiança descrita na lei. Olha só. Certo ou errado, gente? O sujeito foi preso pelo crime hediondo, por um crime hediondo qualquer, preso em flagrante. Aí ele pediu fiança. Ah, juiz, eu quero a fiança. Você acha que o juiz pode falar assim? Olha, ele tem duas opções. Olha só. O juiz pode falar assim, olha, eu estou negando a fiança. Ah, por que, juiz, você está negando a fiança? Porque a lei proibiu. Ah, mas você tem que justificar, não tem que justificar. A lei proibiu e ponto final. É o artigo 2º, inciso 2, da lei de crimes hediondos. Não admita a fiança e ponto. Beleza. Esse é o primeiro posicionamento. E o segundo posicionamento? O segundo posicionamento, o sujeito foi preso, crime hediondo, pediu a fiança. Aí o juiz tem que falar, olha, a lei proibiu a fiança para você, mas isso só não basta. Então, para eu te negar a fiança, eu não vou falar só da lei. Eu vou falar, olha, a lei não admitiu a fiança. E, além disso, eu vou justificar. Você tem maus antecedentes, sua vida é voltada para o crime. Então, olha só, nós temos dois posicionamentos. Um posicionamento que fala que basta invocar a lei e que basta a lei para proibir a fiança. E o segundo posicionamento que fala que não. Que é preciso, a lei proibiu, mas que, além da lei, é preciso que o juiz verifique, no caso concreto, elementos que proíbam essa fiança, como reincidência, periculosidade da pessoa, conduta social. Ok. Voltando na nossa questão. Olha o que ele está falando. que o jurídico desde o STJ sedimentou a orientação de que essa regra da fiança prevista lá nos crimes hediondos, ela, por si só, não é válida, não. Teria que ter a regra proibindo a fiança e o juiz deveria ainda ter outras justificativas para negar a fiança. É isso que o enunciado está te dizendo aí, ó. Mas veja só, a jurisprudência do STJ é justamente sedimentada no sentido contrário. O que a jurisprudência do STJ nos diz? A jurisprudência do STJ nos diz, em sentido muito tranquilo, bem unânime, sedimentada, que em se tratando de crimes hediondos, o juiz não precisa justificar a negativa da fiança. Basta ele invocar o dispositivo da lei. Basta ele falar, fulano, não admito a fiança. Ah, por quê? Porque a lei proibiu. Ah, mas não pode ser só isso, sim. Não. Pode sim. Pode ser só isso, sim. A jurisprudência do STJ diz justamente isso. Olha, você não tem direito à fiança, por quê? Porque é crime hediondo. Ah, mas não tem outra justificativa, não. Não tem outra justificativa, não. Ah, mas quem disse? A lei. A lei proibiu a fiança para os crimes hediondos. E a lei basta por si só. A lei é um fundamento suficiente. Ela, sozinha, é um fundamento suficiente para impedir a fiança. Não é necessário de outros fundamentos. Não é necessário arguir outros fundamentos. Por isso que a nossa questão 12 fica a letra E. a jurisprudência do STJ é justamente no sentido contrário do que afirma a questão 12.